Voltei, vou fazer um teste de som novamente e vou concluir o que eu estava fazendo a uma hora atrás, legal, está funcionando, isso que importa, está muita luz aqui, vou fechar um pouco essa luz, assim está bom, legal, vou voltar para o Projects, onde é que eu estava, deixei esse teste quebrando, aqui, esse cara aqui, nossa, eu fluturei coisa para caramba, esse cara aqui, só para me ver o que eu fiz, tá, isso aí, deixa eu fechar tudo, close the all, deixa eu salvar esse cara, não vou comentar você agora, você sai um pouquinho desse commit, rodo todos os testes, então eu comecei hoje de manhã, eu comecei a fazer uma refatoração, então, enquanto roda os testes aqui, eu vou explicando o que eu estava fazendo, que é, dá até para mostrar aqui, né, que é mudar no meu banco, eu tinha um campo aqui no meu banco, no meu software como um todo, chamado de Universal ID, mas eu, o nome desse campo é External ID, né, o tipo dele, é o tipo Universal ID, mas o nome do campo, então, tanto aqui, quanto no código, né, a gente vai ver aqui, ó, os testes estão passando, então eu vou comentar o que já está passando, né, eu fechei o Draw IO, aqui é o chat, aqui é o, ah, não está aqui, ó, então esse cara agora é external ID, esse cara vai se chamar ID, continua valendo, beleza, isso aqui continua valendo, os testes passaram, né, vou fazer aquele code review, vou comentar, tudo isso aqui vai, olha quanta coisa eu mudei, e faço um, né, para ver se não ficou nenhuma, uma sujeirinha, alguma coisa aqui, que não devia ter, é o nome do, no repositório, né, minha classe repositório, que faz buscas no banco, então é find by external ID, acho que deixar explícito no código, se alguém for ver esse código depois, entender que esse campo, ele está sendo utilizado para expor um ID externo, né, Beleza, então, eu tive que refatorar todo o, todo o meu código, isso, porque eu estou vendo assim, a vantagem também, sempre validando se os testes valem a pena, né, então vale, né, porque eu fiz uma alteração, assim, na base de dados, ele quase no coração do sistema, assim, né, tudo passa por esse, aí eu fiz essa mudança, a IDE também ajuda, você muda um campo no Java, tem isso, né, mas a IDE, o IntelliJ, ou o Eclipse, acho que outras linguagens também, já trabalhei com o PHP, o PHP Store não faz isso, você muda um campo, ele muda geral, né, no Java, por ser fortemente tipado, se alguma coisa ficar aí meio mal resolvida, a ideia não fizer direito, vai quebrar, não vou clicar em compilar, né, não... Então é isso, o bom de ter bastante teste, é que vários testes quebraram, né, eu tinha esquecido, inclusive, aqui onde eu uso, eu pôr pulo no meu banco de dados, né, também tem que mudar o nome do campo, agora, beleza, acho que aí chegou até, tudo tá, todos os campos aí, aqui, eu tô voltando pro começo, ainda tô, não, é, bastante coisa que eu mudei, ó, a interface, né, é o nome dos campos dentro da classe, é isso aí, você vê que praticamente quase todos, todas as classes do sistema, e aqui eu refatorei um testezinho, pra ficar mais explícito, né, o que eu tô fazendo, aqui, legal, legal, e eu tô com aquela sensação, ah, chegou no final, beleza, então eu vou comitar isso aqui, e factory, é, eu podia fazer um, deixa eu cancelar um pouco aqui, antes de fazer esse commit, não custa nada, né, agora que eu instalei aqui o SonarLint, né, e na pastinha a Java aqui, e dá um SonarLint Analyze West, aí ele faz a análisezinha dele, e até onde eu me lembro, tem um lugar só que ele acusa que não tá legal, mas esse é um cara já conhecido, eu ainda vou fazer um teste que vai cobrir isso aqui, e aí vai, a refaturação vai vir pelo teste, então é isso mesmo, é só fazer o commit aqui, ó, sonzinho, maneiro, hein, ganhei mais um café, tá, antes de eu fazer o teste, ou arrumar o front-end ali, o API, eu ainda tô incomodado com mais uma coisa, então eu acho que o nome, esse nome da tabela, Bucket, barulho externo, deixa eu fechar aqui a canela, que aí não tem barulho externo, eu tô, claro, fortemente pensando em mudar isso aqui pra, column, não sei se é um 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 2L, mas aí sempre tem um Google, né, ou eu posso ler aqui, ptcoluna, não, tá certinho das vezes que eu fiz mesmo, só que column é um, até onde eu, até onde eu me lembre, ele é um, como é que eu vou dizer assim, esse é um campo, uma palavra reservada, né, no banco de dados, né, porque toda hora que eu chamo isso aqui de bucket, toda hora eu tenho que falar assim, ah, esse aqui é o bucket, o bucket é uma coluna, né, eu fico explicando, né, o que que é o bucket? é a coluna, é a coluna, porque é uma coluna mesmo, no Kanban, né, o Kanban é em cima de colunas e cartões, né, dessas colunas, então eu não quis usar o nome mais próximo, mas o que não me impede de fazer aqui, né, board column, isso não vai ser um nome reservado, e no Java eu acho que eu também não vou ter problema em usar, então essa coluna do quadro, né, do board, e o cartão é cartão mesmo, e eu não corro risco, então eu também quero usar nomes assim, que quando a gente vai estar falando assim, ah, mexe na coluna, muda o nome da coluna, não fica assim, bucket, bucket é legal também, mas pra mim remete muito a S3, sabe, a AWS que já ficou bem famoso, bucket, o balde, né, é legal, mas acho que o mais direto é melhor, então eu vou por aqui, aqui é o lugar de treinar, é o lugar de praticar, então aqui vai ser esse nome aqui agora, board column, e é bom eu já mexi lá no meu dataset, pra não esquecer, né, é chamado de list, é isso aí Paulo, no trailer eles chamam de list, e aí eu não usei list, eu vi isso, né, porque aí conflita no Java, a gente tem o, a interface list, né, a coleção do tipo list, né, e aí, agora, column, eu acho que column não é reservado no Java, né, vamos descobrir, famoso, vamos descobrir se eu posso fazer assim um, var, column, igual, blá, porque se eu fizer aqui um var, por exemplo, var list, né, ele vai dar uma, né, sei lá, é, não vai, né, deveria, né, mas, sei lá, né, map, né, ou melhor, tá, o nome da variável talvez não, né, column, né, mas, por exemplo, eu fazer aqui assim, ó, um new, column, é do H2, beleza, mas não é, o column não tem, é da biblioteca H2, mas não do nativo, se eu fizesse aqui um new list, né, ele já ia falar, ó, é do Java útil, né, aí eu tava usando o bucket, né, complicado achar nome das coisas, né, é o mais difícil, mas acho que coluna, eu tô falando de, eu quero usar o Kanban, né, que o Trello, eu entendo que o Kanban é o que originou tudo isso, né, aí o meu Kanban board, as colunas do Kanban, os cartões dentro do Kanban, vou usar column mesmo, no banco eu vou usar, como é reservado, mas é no banco, depois eu mapeio pro, então eu vou fazer isso aqui, vai quebrar, eu vou começar pelos testes unitários, né, mas eu sei que vai quebrar um monte de testes, né, que ninguém tá preparado aí pra trabalhar com board column, eu poderia até fazer esse, quer dizer, eu vou parar os testes, né, aqui é só pra estudo mesmo, se eu usar a palavra column, em vez, ele vai reclamar que é uma, que é uma palavra reservada, né, se eu botar no plural, eu entendo que não, colunas, é, que ele vai quebrar, já eu entendo nesses testes aqui, opa, nos testes de, que as testes que interagem com o banco de dados, é, mas enfim, eu não vou, eu quero fazer esse teste, é que eu não, pra testar isso aqui eu vou ter que entrar no banco, como a gente entra no banco, né, o banco tá aí pra isso, opa, create table, essa coisa. Tá, né, e aí e aí e aí e aí e vamos ver aqui a culpa gente meio chato isso mas é uma oportunidade de aprendizado também eu tenho que fosse a eu tenho até um eu tenho aqui o eu até peguei o do post aqui um como é que fala um macola aqui né quer dizer aqui ó menos de tables create table t a eu tenho que passar mais coisa em creche table por exemplo aí eu faço aqui o id o serial o primário que mas ele não deixa porque o nome colo mas eu botar um b underline colo né aí opa aí aqui é primário que não tem para mim aí agora eu tenho ali a tabelinha dele não sei se eu queria eu vou dar um contra você contra o r dá um jogo aqui o legal tá o banco de dados no docker é porque quando eu derrubo o banco né eles deram limpa tudo né não tô gravando não tô persistindo beleza bola pra frente eu vou fazer acontecer e também eu quero fazer aqui né mas o borde cola e o conflito é com e não confita aqui com o nome do e aí vai quebrar meus test unitários que eu sei o que eu sei café na verdade quebra tudo é, os caras que vão quebrar são esses testes que eu faço que interagem com o banco que boa e aí pra fazer a coisa quebrar mais ainda já vou aqui adapter adapter não, no meu domínio aqui no core do meu domínio tem um objeto button eu vou refatorando e depois eu rodo o teste, o que quebrar eu arrumo eu acho que é legal o trabalho, né ah não, aqui vai ser column posso usar esse nome quero usar, column aqui column, rename to column, move it column update it overdrive já tá aí pelo follow, pessoa, valeu tô aqui dando sequência aqui eu comecei, eu fiz duas partes na live de hoje create column, command, handler, test, move, column, command muito bem, fica muito, ah, mover a coluna, criar a coluna, gostei tá melhor, eu gosto do bucket, não tinha nada mas tá melhor pra mim, na minha cabeça funciona melhor e é uma porcaria quando você vai fazer uma reunião com o time de negócio tem que ficar falando, então aqui, ah, o bucket, o bucket é a coluna, tá gente o bucket é o bucket é essa coisa aí você fala, já chama de coluna logo e resolve o problema o parameter bucket, sim é, esse é aqui, aonde que ele tá ele chama de bucket aqui, onde é que ele... ele não mostra aonde que ele tá reuniando o parâmetro bucket, aqui, aqui, né, bucket, bucket, bucket ah, legal, é, todo mundo aí vira, todo mundo aí vira column, isso aí ok também, a ideia é o filhinho um tanto, hein vamos ver como é que ficou a minha, o meu, o meu coisa aqui então eu tenho o write bucket, por exemplo, essa interface também eu vou mudar shift of shape, brow write, column, repository aí ela pergunta se a classe que implementa também pode, né, renomear ela o write card, o card, columns, continua valendo tomei inception, bucket, not all, as exceções aqui no core eu acho que eu já trabalhei, né tem que marcar que eu não me arrependo, bem, também tá no hit, tá comentado, não é problema command, create bucket command, create bucket command handler esse cara vai ganhar outro nome create card, create card command handler, column command, column command handler, move bucket, também vou ganhar outro nome novo né, novo né, card, card, column, column, move, aqui é outro nome também create column, create column, move column, move column, update bucket é, foi bem fratinho colatí, como é que foi bem красивinha colo colo mais doida tout colo, colo, move cola, move cola, move que aqui a caixa de beleza então aqui já amei se tudo nas exceções nos adapters eu tenho e eu vou pegar um dos adapters eu tenho esse cara aqui e eu vou chamar aqui o colo oi 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 e a própria classe da minha autonome mais alguma coisa que eu teria que mexer aqui dentro que eu vei create colo que já foi repatorado o create input colo nome de input mesmo e aqui é o update colo e recebe update e aqui recebe um multa ótimo e mais o meu alto o right cop já mexi nas exceções construem general de som right domain 7 e esse aqui eu chamei de right também mas eu não decidi que eu vou renomear isso ainda acho que eu vou esperar o problema acontecer para renomear aqui né domain exception eu tô chamando de domain exception esse nome aqui que não interfere nenhum é só um placeholder você chamou bem exception mapper olá muito legal e aí beleza depois eu tô com aqui nesse momento eu não estou podendo atender Legal Tem mais um lugarzinho que eu sei que eu tenho que refatorar aqui Fica meio grande né, pode ficar menorzinho aqui No adapter out Ah, tá nos testes aqui no helper Eu tenho um... como é que isso? Ah, tá aqui onde é que eu coloquei isso aqui no datasource mocha Acho que aqui eu não tenho que fazer nada também Rodar teste né Rodar teste e ver o que tá quebrando Vamos ver O que quebrar a gente arruma Vou pegar o teste mais simples aqui, vamos ver o que que tá Que quebrando aqui Ah, isso que eu até sei o que é Eu não vou nem olhar porque eu acho que eu já sei que é aqui né Aqui eu deixo o nome explico Onde mais que eu tenho isso daqui Sem teste, eu imagino né Tô aqui fazendo um exercício Sem teste, uma refatoração dessa já tá praticamente impossível Você até ficar executando a aplicação e procurando É, talvez esse tipo muda na base né Ia quebrar tanto que você ia achar todos os problemas né Mas tá sujeito a algum fluxo né Se você não cobrir aí aparecer em introdução né Por exemplo, esse nome aqui de bucket aqui eu podia ser uma constante né Eu tô falando assim, mas é, ela é constante aqui, é bem só que Tem que ficar com o encatenante Olha, tá quebrando É, o que que deu Ah, também tem um É, já achei mais coisa aqui, eu vou dar uma G1 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 ó quebrou um teste só agora, isso é legal né, puxa meu, você sabe que, qual é o cenário? É o cartão né, então no card eu também tenho aqui ó, não, peraí, 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 no dataset, id, board id, terno e g, esse é o id do board, tá, no dataset e no banco de dados, eu tenho o id e o board id, tá, perfeito, então no card, que eu chamo de bucket id, vai ser um column id, get id, get column id, isso aí, pode fazer o update aí, deixa eu dar o update aqui, vamos ver, Ah, tá, mas você não vai quebrar de novo, é que ele vai criar, aqui é no repositório de criação do card, né, insert into set, bucket id não, board, é, é, board, column, aí, só tem esse lugar, e tem o find, né, Board, agora eu vou de 인터� just access, board colCs,це ternoids, e rooted, crossRI II, roda teste. Oi Ito, voltei rapaz, ah não, não vou conseguir ficar no sábado, eu vou ficar o sábado inteiro pensando, vou terminar essa refatoração aqui minha esposa está lá conversando com a mãe dela no telefone, está lá também curtindo ela falou, então eu vou programar Novale Supply, de tal board call Novale Supply aonde quebrou isso aqui? de segunda a sexta eu estou me propondo a fazer de segunda a sexta todos os dias de segunda a sexta das seis às oito e meia da manhã alguns dias eu paro um pouco antes das oito porque eu tenho um compromisso exatamente das oito horas aí sábado e domingo se eu estiver na pegada eu ligo o computador e programo também mas de segunda a sexta estou me esforçando card, board, board column id o que ele reclamou aqui? board column aqui, olha eu viajei aqui vou dar só o que quebrou então está sendo dessa forma com esse objetivo de estudar eu estou adorando, está sendo muito bom vamos dizer assim esse compromisso de fazer live na verdade foi um jeito que eu encontrei para ser um compromisso de eu estudar diariamente como estudar sozinho é muito chato às vezes você fica cansado ai caramba, isso aqui amanhã eu vejo não sei, aqui assim sei lá, estou filmando sempre tem alguém olhando aí você fica com aquela interagem, né? como você está interagindo agradeço mesmo você está fazendo a noite que você está estudando às quatro horas da manhã é isso que você está fazendo? ou passou o meu certo agora, consegui fazer uma refaturação grande ah, das dezoito às vinte e duas quatro horas por dia ah, legal bom é, eu conseguindo fazer umas duas horas eu já estou assim, né? mas assim, aqui o computador exige mais tempo em meia hora você não consegue fazer quase nada, né? para estudar, experimentar pô, funcionou, galera funcionou, então funcionou o que a gente faz comigo? mas é isso, né? tem que ter esses estudos esses... é a qualidade do estudo pode crer não tentar aqui eu acho que eu não vou nem fazer code review porque é o código inteiro, né? depois nos outros code review eu vou vendo se ficou com mais mas efeto tend tend entity bucket to column acho que eu podia colocar ou change não, né? vamos chamar assim, né? rename, né? eu ainda não... tem um livro que eu estou... deixa eu... eu não sinto esqueço o nome dele tem um livro que está na minha... como eu estou fazendo essa... essa live de duas horas e meia estudando aqui eu... eu não estou, assim, vendo nenhum livro, né? nesse momento dessas duas horas e meia mas tem um livro que está na minha lista, assim, que eu quero dar uma... que eu quero estar... só para achar o nome desse livro peraí tem anotado aqui no meu tablet aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó bem legal quer dizer eu... é um livro bem... é um livro novo eu acho que é esse cara aqui o nome é bem interessante, né? eu não sei se tem, quer ver? achei aquele livro eu vou começar pelo nome do autor aqui, ó o Marco se eu não me engano ele é um italiano esse cara aqui, ó tá de brincadeira que não vai aparecer é bem é que eu acho que não está na Amazon, né? ele saiu pela... por um outro aqui, pronto achei ô, Bigo tomei um café já acabei o segundo pote de café esse livro aqui que eu quero... que está na minha lista que eu quero ler Sidious Good Software esse cara aqui olha, é de 2020 não foi em março agora eu vi isso foi uma dica que eu peguei no Twitter de um cara que eu sigo lá ele é um italiano é um professor de uma universidade italiano inclusive o cara que postou no Twitter também é um italiano eu não sei se ele mostra aqui se ele permite a gente... ah, aqui, ó Book Insights aí eu fui aqui, né? ele dá um... dá para olhar alguma coisinha aqui dentro, né? eu acho que é esse aqui, ó que a ideia principal desse livro onde é que ele mostra? ok, got it como é que eu... tem algum lugar que ele mostra aqui que ele fala assim por que que ele deu o nome desse livro, né? eu acho que está aqui no forward ah, não, esse aqui o cara que fez assim o... como assim, né? a abertura do livro é esse K. Rostman que também diz que é um cara o autor do Core Java um dos livros de Java aí mais indigno, referente aí ele elogia, assim achou legal a ideia do autor e ele se propôs, né? então ele fala aí aqui é o prefácio então esse cara aqui dá uma endossa, né? mas o que eu achei legal é, então, o que eu achei legal que ele fala assim ele falou que a ideia do Rinaldo do livro era fazer assim Java exercícios estilos de exercício exercícios em estilo né? porque ele se baseou num livro moderno clássico de exercícios em estilo de um autor francês aqui que ele escreve a mesma história em 99 different ways ele escreve a mesma história e em 99 formas diferentes caminhos diferentes pra mesma história, né? então ele fala assim exercício style, né? um exercício, né? ele cria uma história depois ele reescreve a mesma história dando outro caminho depois outro caminho como se fosse uma forma de você exercitar a escrita o autor, né? de fazer a literatura de construir uma obra ô, basquete! aí ele em cima dessa ideia você vê que ele é um professor universitário um cara bem acadêmico assim, né? ele lê bastante aí em cima dessa ideia ele resolveu fazer esse livro ele pegar um problema pra resolver em Java só que ele eu acho que ele faz em oito formas diferentes né? ele eu não sei se ele se ele fala aqui, né? nessa introdução ele se propõe a resolver o problema de oito formas diferentes cadê aqui? o... não, sensacional tá na minha lista eu só preciso criar coragem mas quando eu tô codando eu gosto muito de codar e praticar eu fico adiando vamos dar uma olhada então aqui list of... aí ele em algum momento ele fala mas assim ele pega o mesmo problema de Java pra resolver assim, olha ele... cadê? 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 é, ele... ele... onde é que ele fala? cadê? caramba fica aqui, né? onde é que a gente entra aqui na... no... preliminares software quality interno ah, tá ele fala mas eu quero ver um daquele... eu me perdi aqui, cara mas enfim ele pega o mesmo problema que eu me encontrei tava perdido já mas eu me encontrei ele pega o problema e fala assim eu vou resolver esse problema quando o problema é velocidade então assim o mesmo problema de software que você tem pra resolver às vezes assim ele fala assim se o problema é você tem necessidade de velocidade de resposta rápida de retorno rápido então é uma questão eu tenho que resolver pensando na eficiência de tempo time eficiente aí se o requisito vamos dizer o requisito de negócio ser tempo é uma forma que você vai resolver então ele vai mostrar e se o mesmo problema o requisito for memória problema de espaço ele tem que ser otimizado pra ocupar menos memória menos espaço então já tem um outro forma de resolver aí ele pega o mesmo problema pensando em re-ability em monitoração eu tenho que ter garantia que tá tudo funcionando muita monitoria acho que tem um outro aqui é confiabilidade através dos testes é um pouco do que eu acho que eu tô fazendo não sei vou ler o livro depois eu posso falar olha eu tô fazendo que nem o cara falou aí vai ficar né parece que eu sou um cara foda eu achei sensacional né porque a gente fica qual que é o jeito certo de fazer não você tem que usar CQRF você tem que usar hexagonal você tem que usar sabe assim tudo depende né depende eu acho que então achei interessante eu acho que vai enriquecer muito aqui o meu conhecimento aqui né e a pensando em legibilidade né thread safe multi-thread concorrência né reusabilidade caramba o cara fez coisa pra caramba são oito formas né o capítulo nove mas acho que começa a partir do dois né o capítulo um ele o capítulo um empolguei aqui né ele começa algumas referências tem uma parte que eu quero mostrar aqui um das preliminares ele fala pra quem que é esse livro né knowledge about this book ele em algum lugar ele cita se ele faz um desenho muito bacana eu acho que sempre tem isso não tem assim esse book esse livro é destinado pra enfim é que ele fala assim mas é pro pessoal intermediário assim não é nem tanto pro iniciante e não é um cara mais avançado ele vai cobrir ali o cara que já tá já tem um eu acho que sou eu esse cara mas enfim deve ser bom pra qualquer um vamos seguir aí vou seguir se não mas é essa é minha dica aí tô de livro é um que eu não posso prometer muito tem que começar a ler mas pelo que eu vi ali a ideia da proposta dele pelo pelo índice né tá bem legal e 2020 então o cara tá vendo aí uma discussão bem moderna assim vamos dizer bem atual né não querendo desmerecer os antigos né mas eu comentei comentei quem eu sigo no twitter putz cara será que eu vamos dar um pouco essa live aqui fazer um pouco diferente menos código e mais que também acho que pra vocês é importante pra vocês deve ser legal né opa eita difícil que indica bons livros né quem que o Mário segue vamos ver onde é que mostra aqui meus following mostra quem que eu tô following aí tem a galera do Brasil vamos ver vou olhando aqui vou falando pra vocês a galera do Brasil que eu tô conhecendo mais recentemente que faz live code esse cara aqui é recente né ele tá pra uma ordem aqui ele é de java né o gruff ele fez uma palestra no acho que o pessoal do souljava e eu comecei a seguir ele Fabio Kung software engineer na Netflix foi o cara que me ensinou a programar java acho que nem ele sabe né assim então não cansa de grande coisa mas enfim eu realmente fui num curso que ele deu não lembrei agora assim cara genial gerando falcões pra auxiliar a galera comunidade do Hurt esse cara aqui foi o Vitor trabalhei com esse mano aqui bom excelente programador ele mostra umas coisas bem legais ele gosta também de trocar ideias sobre programação Thiagão tá Savito Marcel vou ter que achar quem é que indica né Príncipe Luciano o Alberto né da Caela ou a Lula é não é legal Vigo putz cara vou achar esse cara aqui é um cara de fronte ah que bom que eu sei quem são as pessoas né o Daniel Hurt esse cara de CD o Sandro Mancuso recomendo esse cara tem uma esse cara aqui tem uma no YouTube Sandro Mancuso esse cara fala muito de software ele tem uma acho que nem o canal dele mesmo é meio o pobrinho vamos dizer assim mas se você põe assim ele tem ele pra quem tá estudando teste né ele ele tem uma empresa de consultoria e ele aqui ó eu não sei se tem como dar um sorte a gente vai mas ele tem empresa de consultoria né então ele fala muito de a forma estratégica vamos desenvolver o software de forma estratégica pensando no negócio como um todo e não só naquele código que a gente tá fazendo mas em algum momento tem aqui umas coisas legais né esse aqui ó esse é o outside in design quer dizer pensando de fora pra dentro né ele fala muito tem um que eu acho sensacional esse aqui cara esse aqui TDD really é ele fala assim o o test driven development realmente ele ele encaminha lidera ali o bom design ele mesmo se questionou porque ele sempre ele antigamente ele defendia essa ideia aí ele falou que ele tá revendo assim sim né mas assim não é só isso não é só isso tem mais coisa muito legal que ele vai desenhando na lousa e vai explicando todos os tipos de testes vou copiar o link aqui e vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada vou colocar outra vez a pessoa não consegue pegar o link porque vai ver a live depois não tem como ter copiado só os títulos aqui ó vou copiar o título deixar aqui não achei sensacional fica aí ó esse cara ele e aí tem e tem um um dele aqui você vai descendo um pouco assim dele aqui ó ele fazendo o teste aqui ó esse Altiside Classic TDD Sandro Mancuso muito legal também cara ele resolve um problema lá ele começa a fazer teste ali um live code pá vou fazer isso não peraí vou fazer um teste quebrou arruma ele refatora né então eu gosto de conhecer o cara que é ele é consultor fala de arquitetura design soluções de problema agile mas ele é um cara ele tem know-how de prática ali é coder mesmo assim pelo menos não foi o que eu vi não tô assim eu gosto dele por tantos muitos motivos eu conheci há pouco tempo e pra a coisa ficar mais uma bob martin né uncle bob né e tem assim ele e também fica aqui a dica aí esse aqui tem que comprar vou ter que caçar uma grana com isso aí né tô tentando ver se a empresa que é o London versus Chicago aqui o que ele faz ele e o uncle bob o uncle bob é o cara das antigas vamos dizer assim ele faz o desenvolvimento orientado a teste seguindo a escola de Chicago né que é assim você faz o teste primeiro e é também assim de dentro pra fora então eu faço o teste interno e vou fazer aí o teste quebra eu vou fazendo as funcionalidades e conforme eu vou fazendo as funcionalidades internas ela vai criar até ela ficar o software pronto e o o mancuso ele vai mais ali na linha do London school né que seria o pessoal do behavior driven development então eu não tô falando nenhuma bobagem né mas é quer dizer assim ele também usa bastante a ideia do mock né de fazer assim de outside in né você desenhar um teste comportamental e depois envolvendo e fazer aquele teste passar então eles se desafiam os dois pegam o mesmo não é se desafiam é muito legal é um curso isso aqui tá sendo vendido lá no Clean Coders né mas aqui tem a introdução disso aqui aí eles ficam assim olha eles pegam o mesmo problema pra resolver aí o mancuso resolve do estilo dele cara é sensacional você poder ver esses caras programando como é que cada e assim e os dois vão chegar no resultado com certeza os dois vão fazer um bom software com certeza e aí quem é o que tá certo quem tá errado é o meu jeito é o jeito certo de fazer é isso que ah sim vou lembrar me empolguei aqui eu achei o mancuso tô falando pega o mancuso pega o mancuso né o nome estranho a gente fala assim pega vê aí muito fica a dica também desse cara aqui o Sandro Mancuso o cara que deu a dica Dani Monteiro DBA tá Jay Nation Marco esse cara aqui fica a dica também vocês pegam eu vou eu vou pegar Marco Fusco o nome dele pronto vou achar pra você aqui esse cara é o cara do banco de dados é o cara do JPA né o site dele aqui puta meu cara você viu uma coisa ali copia e cola ele explica o porquê que usar um connection pooling como é que você as OTAPA as otimizações referência referência aí na comunidade aí o pessoal todo mundo nome do cara que eu te falei Marco Fusco esse é o italiano é isso pô tem um monte de Marco Fusco aqui cadê o que eu sigo pô não é Marco mas deve ter Fusco o nome dele Mário Fusco meu puta mesmo nome que o meu sabe tudo Mário Fusco foi esse mano aqui que deu a dica do livro lá Mário Fusco italiano também Java Champion Sirius como é que é o nome do livro lá que a gente tava vendo agora há pouco Sirius o Gold Room é esse caminho mas ainda tem que achar aqui a indicação do livro que ele aí no monte nessas milhões de tweets que ele não aqui é tweets do tweets dele aqui um desses é ele falando do livro aí eu vi ele comprou o livro falou do livro ali no tweet eu falei cara que livro é esse aí eu fui ver em 2020 e vi vi um pouco da história né no professor né no prefé em algum lugar aquele meio ruim de achar as coisas no tweet né sabe que se eu buscar no Google eu acho com mais facilidade vamos fazer o teste Twitter Mário Fusco já que indexou ah Google né aí me aqui ó quer dizer um problema simples né mais compiling compiling não sei se o que é compiling alguém sabe o que é já era né não parei de programar então eu só batendo papo convincente muito bom em diferentes né pra você ver o trade-offs né aí ele até fala que eu tinha mais em performance memory e aí eu fui ver o prefácio do livro o professor de sensacional cara bom espero que eu são esses caras que eu sigo tem o James Gosling né o cara aqui criador do Java essa moça aqui também alguns da IBM né o conheço todos o cara do PyTest bem legal algumas pessoas essa moça aqui a Jessie ela tem um trabalho aí com Docker aí com container bem interessante aqui também ó Java Champion isso aí atendi os pedidos espero que sim vou codar hein vamos ver aqui vou arrumar se não vou deixar a tete quebrando ali que bom valeu eu grito deixa eu guardar meu livro aqui já tem o livro só falta ler esse aí cara foi na outra uma empresa que eu trabalhei antes da ZUP aí no chat lá alguém jogou lá no Slack jogou pô tem isso aqui um repositório bem bacana aí eu fui lá vi então nem tudo chega vai chegando as coisas na gente isso aí é sensacional também outro lugar muito bom pra estudar aí então mas enfim uma hora talvez eu tenho que me organizar né eu vou começar a ler esse livro a gente querendo a gente faz muita coisa né mas vamos lá eu tenho que fazer agora arrumar os testes aqui por exemplo aqui o meu create o meu create bucket aqui né bucket creation na verdade ele ganha um outro nome agora né shift f6 ele é o column creation isso né mas eu eu vou aqui o meu o id aqui ele passa a ser é external id aqui onde eu estou usando o id vai ser id aqui vai ser external id e aqui vai ser external id o end point o path end point olha lá que bom que eu fiz uma constante ó achei que não ah que bom que eu fiz né vai ser column perfeito e aí eu vou rodar esse teste esse teste deve quebrar aí eu vou arrumando assim que agora que agora também impactou até os end points que eu já enviei né e aí eu refaturei que agora eu tenho external id id tenho columns arrumei um pouco ali a parte interna do meu software e vou seguir daqui pra frente feliz a vida né deu um 400 acho que nem existe o end point eu vou começar aqui pelo columns tem é esse caso aqui eu também quero renomear ele pra external external id e aí aqui eu acho que eu tenho que colocar um JSON property tem que colocar nem alguma coisa assim não é só colocar aqui id é isso né ah aqui também ó olha o som é é tem uma coisa que eu não problema que eu deveria ter um pouco mais e não tem é eu não sou muito tímido assim aí se eu quiser que dançar eu danço eu falo bobagem depois me arrependo passou deveria ter passado arrumei isso aqui ó espero que tenha arrumado o próximo aqui ah Jason ah tá ali já faz o próprio Costa Carol Costa Carol bem-vindo grato pelo follow pessoa eu chamo pessoa porque às vezes eu não sei se é homem se é mulher Costa Carol pode ser Carol Costa né mas pessoa com certeza nós fomos todos grato pelo seu follow bem-vindo estamos estudando um pouco aqui de Java tudo é uma refaturada brava aqui né eu vou exato aí não atendo a todos né então aqui ó vou pegar esses caras tudo aqui ó isso tudo vai virar ID né e o nome do campo agora e também vai ser a ID né aqui se eu pegar aqui e vamos voltar lá para esse teste Aí tem que vir em teste a teste e arrumando, mas pra isso que eles estão aí né, justamente pra isso. Pra eu não ter que fazer uma refoteração pesada dessa e deixar alguma coisa assim, nossa, esqueci no endpoint lá, que é pra garantir que quebrou tudo, passou uns, quebrou outros, que quebrou aqui. Olha, veio como external ID, interessante, olha de quando eu mando as mensagenzinhas aí do Gerando Falcões, viu pessoal, quem puder auxiliar, enquanto eu vou arrumando aqui os testes, quem puder auxiliar, fazer doações, é uma instituição séria, eu dou todo mês, faço essa doação né, o tanto que eu tô podendo também, não quer dizer que eu, não é alguma coisa, é uma instituição séria, pode, eu vou manter esse terno ardido, não vou ficar com muita piração não. fica a dica pra quem puder e estiver procurando né, porque eles fazem, fazem cestas básicas e levam pras pessoas que estão em comunidades assim, com muita deficiência né. é, quem puder, eu assim, vamos ver né, eu, quando nós trabalhamos, quem trabalha com informática, pode trabalhar home office, mas não é a realidade muito, acho que é a realidade de poucos essa que a gente tá vivendo. assim, mas assim, cada um sabe né, o quanto que tá podendo fazer, quem puder, é, se puder, cara, eu seria, não, eu, eu, aí eu aproveito pra divulgar né, eu vi que em outras lives as pessoas também fazem isso né, os outros, pessoal, a comunidade de live coders aqui no Brasil, costuma fazer, já deram um super apoio pra Bruna, uma mocinha que tava com câncer, ela já, ela chegou aí e falou assim, a gente não precisa mais fazer doação, já conseguiu o dinheiro que eu precisava, legal também né, e agora ela tá lá batalhando né, na luta, então assim, o auxílio financeiro atendeu ela, agora ela tem a parte dela de lutar né, pra vencer a doença, vem vencer, vai, vem, vai superar, mas olha assim, é, o apoio das pessoas tá viabilizando melhor isso aí, ó, tem mais uma ideia aqui perdida, deixa eu pegar. E aí tem esse girando falcões aí, um pessoal bem sério, qual que é o teste 4, 1, 2, 3, 4, ah, com a ig perdida aqui ó, não vi que que ia. Show de bola, então vai passar né, vou rodar só o teste que quebrou, olha aí, mais um teste refatorado, enquanto isso vai rodando o teste, já vou pegando o próximo pra refatorar. Então eu fiz aqui o teste de coisa, o teste de inválido, aí tem esse teste do gestão mal formatado, eu acho que esse aqui, deixa eu só ver se o teste passando, eu já executo o próximo. Passou, eu executo esse, esse aqui eu acho que vai passar porque ele já pega o erro assim, ele não chega a tentar mapear os campos, né, ele já pega assim, olha, esse aí não dá, não presta. Aí ele já para, porque eu acho que esse aqui não deve quebrar. Assim, porque ele não chega a depender de olhar campo, nome de campo. Isso aí, aqui é a chave duplicada, aqui era bom dar uma olhadinha, aqui eu já tenho que fazer aqui, né, id, esse cara aqui, né, vou chamar de external id, aqui é onde eu chamo de duplicated, eu vou chamar de para seguir a convenção. Show! Que bom, hein? Estou me forçando. Olha, acabei de receber aqui um sem o quê? Sem mensagens hoje. É eu e você, que a gente fica, mas também teve outras pessoas comprando, mas eu sei que você participa bastante, você curte. É nós aqui que estamos ganhando aí, ganhamos um prêmiozinho de 100 mensagens. E esse restring é interessante, né, porque eu faço a live, ele envia para o tweet, para o... É, vou precisar pegar mais café, hein? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, external id, position, bem, vamos ver o que vai dar, eu tenho também. Só ver se você passa esse teste aqui, a gente segue para... Passou esse, tem mais um aqui, acabou. Deixa eu rodar a classe como um todo. Mas já me abasteci, sim. É, daqui a pouco eu preciso de mais... Ixi, tem algumas tarefas para fazer. Mas você refatorando isso aqui, já está bom para hoje. A gente conversou também de livros, vai ser bom. O Bigo, o Bigo também é outro importante aí, para ganhar os 100 comentários. Desculpa, porque às vezes eu não consigo, eu tenho que scrollar para ver aqui quem todo mundo está fazendo. Então, o Quarkus, sim, sim, sim e não, né? Sim e não. Eu tenho aqui o Quarkus Testes, uma anotação que eu ponho na classe. Essa anotação do Quarkus, então é que aí o... Então, tem aí também a biblioteca de testes do Quarkus, porque ele levanta o framework ali, como é que fala? Em modo de teste, no perfil de testes. Aí eu consigo usar um pouco de injeção de dependência com o Mock e tudo mais. Aqui, só para mostrar um... Eu tenho aqui no meu Integration Helper, uma classezinha com o Extender, eu injeto aqui o meu Data Source Mock. Então, para ele não usar o banco de dados post-gris real, eu quero que ele use um pouco o banco de dados em memória. Então, esse Data Source Mock, aí eu ponho aqui a anotação de Mock, que é do Quarkus, e o Singleton aqui também, que é do Quarkus. Esse aqui já é o padrão JavaX, que é do JavaE e tudo mais. E aí eu consigo fazer aquele cenáriozinho de usar o meu banquinho de memória. Então, esse Data Source Mock, é legal que eu uso tanto no teste de integração quanto no unitário. É legal que os ambos testes usam o mesmo banco de memória. Então, não tem um problema de ah, um teste funciona, outro não, né? Esse aspecto, vamos dizer assim, é bom, né? Mas ele usa também o JUnit, né? Esse aqui é o JUnit 5. Então, é uma combinação. Ele põe ali o que ele precisa para o framework, mas ele também está usando as coisas do JUnit 5, né? O Jupyter aqui é o JUnit 5. E essa parte aqui que ele faz a verificação de... que ele simula uma conexão no HTTP Request, esse aqui já é o REST Assurance. Se eu colocar aqui, ele fica muito pequenininho, ó, mas ele é o... é o REST Assurance. Eu consigo abrir aqui, ó, o objectozinho. Cara, meu, só para... Deixa eu dar um... Entrar lá no... Acho que é o CTRL-B que ele vai. A documentação do REST Assurance é sensacional. É do REST Assurance, né? Olha, o REST Assurance é um template. Por exemplo, eu vou lá no topo da classe. Deixa eu entrar aqui, ó. Ele já começa aqui. Vocês estão vendo aqui a minha... Ou... Isso aqui também é o IntelliJ. Alguém falou, você usa o Clip, o IntelliJ, né? O IntelliJ tem um linkzinho que eu clico aqui, ele parceia isso aqui, né? Eu só não sei se consigo dar zoom aqui. Ele dá zoom, mas não dá zoom nessa parte aqui do... Mas enfim, olha a documentação. O cara foi na classe praticamente toda a documentação, né? De como que você faz, ó, get, bem, ó. Deve estar muito pequenininho para vocês aí, mas, cara... Então, se você olha a classe, você já... Você já consegue ver... Então, esse é o REST Assurance. Bacana, né, amigo? Às vezes eu fico assim, ah, como é que eu faço tal coisa? Foi difícil pegar essas manhazinhas. Isso aqui do log eu acho que eu vi na classe dele, se não me engano. Ou foi num... Então, você vai navegando por aí. Essa do log aqui também é sensacional, né? Eu falo assim, ó, eu quero fazer uma requisição do tipo post. Esse aqui é o meu payload, né? O JSON que eu estou enviando. Aí você põe assim um log... Opa! Esse log e... Bora, quer dizer, para fazer um log desse corpo que eu acabei de montar aqui, né? O corpo da requisição. E também no... Deixa eu pegar o caminho feliz aqui. Aqui onde dá erro, né? Quando eu recebo uma mensagem de erro, né? Aí eu também consigo fazer um log do corpo da resposta, né? Então, quando eu executo esses testes aqui, eu consigo... É legal você ver qual foi o JSON que eu enviei e qual foi o JSON que eu vi. Aí vendo isso, é mais fácil corrigir o teste ou até corrigir o código, né? Você precisa ter feedback, output, né? Então, esse é o conjunto. JUnity 5, REST Assured, nesses testes de integração. Nos testes unitários, é só JUnity 5 puro. E usando aquele truquezinho meu aqui do Data Source Mock, né? É o JUnity 5 com o H2, né? O banco de dados em memória H2. Então, aqui, ó. Esse primeiro teste, ó. Esse aqui foi o meu... O que eu enviei. E aqui a resposta, né? Então, né? O que aconteceu? Não pode ter o ID nulo, né? Aí, pra todos eles, eu tenho aqui, né? O... O log da... Do que eu enviei e o log da mensagem do retorno. Né? Aí... Isso aqui é... Pô, facilita pra caramba. Vou rodar todos os testes. Eu acho que vai ter teste que vai quebrar. Aí a parte de movimentações. Tô ouvindo a voz dos meus netos lá na sala, conversando com a minha esposa. Daqui a pouco eu vou lá. Fazer... Ser coruja. Fazer... Vou coruja. Eles tão conversando pelo celular, né? Porque eles moram... Em outra cidade, né? É, porque agora tá quebrando os testes. Os testes de... Vamos ver, o... Deixa eu só ver se dá pra incomitar alguma coisa aqui, né? Domain exception test... Ah, eu rodei todos. Achei que eu tinha rodado só os... É, esse aqui quebrou. É normal quebrar. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Como eu só... Só pra lembrar aqui, eu tenho write, write. Cadê o meu... O de integração aqui, o IT. Ah, esse aqui quebrou um aqui, hein? Create... Column create IT. Deixa eu rodar esse cara aqui. Acho que passou um aí. Que é esse que eu tava refatorando, né? Esse que eu vou comitar. Eu comito esse teste, aí eu vou lá e refatoro o outro. É, o Spring, o Spring, ele tem também um... Ele usa o Mock MVC, né? A galera do meu trampo, eles tão fazendo... A gente usa Spring, mas pra fazer os testes de regulação, eles tão usando o Rest Assured. Eu achei legal. Eu falei, pô, eu não sabia que dava pra fazer esse truque aí. Me pareceu? Ah, tem um teste quebrando aqui, ó. Ah, eu não refatoriei ali o Locations, ó. Que bom que ele quebrou. Olha aí, ó. Não sei se você ia fazer essa frase de Locations aqui, ó. Deixei... De passar... É, tem, já que tem, né? Olha os testes, é que eu coloquei, né? Olha aí, né? Quando é que eu ia lembrar, né? Com tanta coisa, tanto código, né? Que tinha lá um Columns ali. Enfim, eu ouvi o outro Brother fazendo isso aqui, ele falou assim, Ah, mas eu coloco aqui Status, passo Status 201 e não mando nada no Location, não. Tipo... Fiquei com vontade de fazer isso também, eu acho que é um preciosismo desnecessário no meu começo. Bem, vamos comitar o que eu fiz aqui, ó. O que foi necessário mexer e... E pra deixar o código repatorado direitinho. Então aqui eu mexi aqui no... Né, aqui é no Quarkus Testes, né? Ou as refatorações necessárias. Na parte de teste. E depois eu acho que teve alguma coisa na parte... Ah, o JSON Properties, né? Aqui... Terminal ID, né? Então quem olhar esse código agora vai entender o que eu tô falando, né? Aqui o Column... Fechou. Vai entender que aquele... Aquele ID é o ID inferno. Pronto. Fica mais. FIX... 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 E depois da refatoração. Esse teste aqui tá passando todos? Não deveria. Column... Vamos ver. E pra tirar esse teste aí tá bom, né? Acho que tá... Hoje já deu pra codar bastante, né? Só melhorias. É, hoje foi o dia de fazer aquele... Porque aí você segue com o projeto... Um monte de coisinha. Depois lá na frente e fala assim... Ah, não ficou legal esse não. Mas aí você vai ter que conviver, entendeu? Você já deu o nome. Aí foi com o projeto que é muito grande. Ainda mais... E empresa aqui... Posso apagar, deletar a código. Fazer o que eu bem entender. Mas aí empresa se você não curtiu o nome que você leu. Se você não gostou do nome que você deu pras coisas, na classe, aí foi pra refatorar. E o medo, né? Já tá em produção, todo mundo usando. E aí você convive com aquilo. Acho que é bom fazer, né? Um... Às vezes umas reuniões. Fazer um... Fazer baby step. A casa sprint entregando de pouquinho. Que aí se precisar refatorar ainda dá tempo, né? Eu já tive uma experiência... Isso é uma coisa que você vai vivenciando na carreira, né? Eu já tive uma experiência que a gente... Eu tava com um time, tava fazendo um projeto bem grande pra empresa. Um projeto de integração. Era um nosso e-commerce, da nossa empresa, se integrando com outros e-commerce, né? Pra poder vender os produtos da nossa empresa, da empresa que eu trabalhava. Em e-commerce maiores, né? Aqueles marketplace, né? E... E aí... A gente tava discutindo se a gente ia usar uma técnica ou não. E discutindo aí o... O coordenador do nosso time, ele percebeu. Ele falou assim, gente... Nessa sprint, vamos entregar isso aqui, ó. Vamos entregar só isso aqui que tá bom. Já cabe na sprint. Tá todo mundo de acordo, né? Com o que a gente... Com esse tanto. E aí vocês vão refletindo, vão discutindo mais. Amadurece a ideia de vocês. E na próxima sprint, a gente vê se a gente coloca essa decisão de organização de código. A gente queria trabalhar com eventos, né? Eventos internos no código, né? Usar ali o padrão observable. List, né? E tal. Aí, ao longo das semanas, das duas semanas... Não lembro se a sprint era de um ou de uma. A gente foi conversando nos cafezinhos, trocando ideia. Pesquisando, estudando. E... Aí, todo mundo do time chegou a amadurecer o entendimento do pattern lá, ou da ideia de terminal. Amadureceu aquela ideia. Todo mundo, assim... Enfim, quando a gente foi pra reunião, pra planejar a reunião, era muito bacana. Porque uma pessoa começava a falar, olha, a gente vai fazer assim, aí vai ter um evento, que vai ter um listening. Aí, outra pessoa complementava o que o primeiro dev estava falando, assim... É, e aí, esse listening, ele pega, salva no banco, porque aí tem uma fila. Aí, quer dizer, um já emendava a ideia do outro. Quer dizer, estava todo mundo na mesma página, com a mesma visão de resolução. Foi a amadurecer. Então, ele... Ele que ele fez? Ele chegou essa decisão pra frente. Falou, não precisa decidir isso agora. Decide mais na frente. Porque estava em começo de projeto. Então, tem que ter uma... Eu achei sensacional a inteligência do nosso coordenador lá. Um cara muito bom. Acho que hoje ele deve estar lá no MyFood. E até hoje eu guardo isso pra mim como aprendizado. Eu falei, é mesmo. A gente quer ficar batendo cabeça, enfia lá um negócio no meio do código que a gente acha que tem que ter. Aí, lá na frente, aquilo vira um problema gigantesco. Por exemplo... É importante usar o meu modelo. É importante usar o meu modelo. Então, eu vou responder o Ito primeiro e depois o Vigo ali. Viu, Ito? É dessa forma mesmo. É bom você ter a sua abstração. Não amarrar um pra um com a abstração do seu... Tem cada caso é um caso, tá? Mas do seu negócio externo. Nesse projeto que a gente estava... A gente tem o nosso e-commerce. E tem o Marketplace, né? O Marketplace, por exemplo... Hoje a gente está mais no Brasil, mas tem o Walmart, o Extra... Com uma grande, assim... Mercado livre, grandes mercados, né? Marketplace é aquela praça de mercado onde todo mundo vende de tudo. Então, o e-commerce pra que eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava, ela queria publicar nesses caras. Então, a gente fez um software ali no meio, né? Um integrador. Então, e essa empresa que eu trabalhava, ela tinha três e-commerce, né? Era uma... Como é que se fala? Uma grande empresa alemã, ela era dona de três e-commerce. Ela tinha um e-commerce focado só em roupas, outro só em produtos infantis e outro só em esporte. Então, os três e-commerce se comunicavam com o nosso middleware, né? Um software que ficava no meio ali. Eles tinham uma mesma... Uma API única de comunicação. E esse middleware pegava, assim, ou ele falou assim, ó, eu quero publicar um e-commerce, ó, eu quero publicar esse produto lá no Walmart. Quer dizer, o meu middleware sabia que se comunicava com o Walmart. E aí, ou ele falou assim, ó, eu quero publicar esse produto aqui, esse tênis, em todos os e-commerces que a gente tem, né? Ele podia passar o Walmart, o Extra, e a gente podia plugar novos marketplaces, né? Então, mas ela sempre pedia do mesmo jeito, ela sempre enviava o produto que ela queria vender pra fora, nos marketplaces, né? E nós fazíamos o translate, falava assim, ah, então o Walmart tinha a API dele, o Extra tinha a dele, o cada um tinha a sua, né? Então tinha mais de um. Então esse cara tinha que saber conversar. Então ele era, a inteligência dele era saber conversar com os outros, mas o nosso, ele sempre... E quando eu publicava lá no Marketplace, eu dava a resposta e falava, ah, publicado. Quando o Marketplace vendia, ele avisava o meu middleware, aí eu tinha que avisar o e-commerce, olha, vendeu, você tem que entregar agora. Porque foi vendido lá no Marketplace, mas quem entregava era a empresa que eu trabalhava. E aí, cara, então por todo ano 70, porque assim, as abstrações que a gente fez, a gente chegou nessa coisa, nós vamos criar um... A gente tinha que ter uma máquina de estado pra dizer assim, ó, produto publicado, aí o produto foi vendido, aí o produto vendido. Aí o meu e-commerce, né, da minha empresa, pegava e mandava pro armazém, aí o produto foi pro armazém. Aí eu tinha que avisar lá o Walmart, né, o cliente do Walmart, que o produto dele já tava em separação. Aí quando o pessoal do armazém entregava o produto na transportadora, mudava... Então eu tinha duas máquinas de estado, uma que era como que tava o produto, né, em separação, em entrega dentro do e-commerce que eu trabalhava. Almeida de Faria, grato pelo seu follow, pessoa, bem-vindo aí. E uma outra máquina de estado que era pra dizer como que tava o status da venda lá no... Então a gente foi criando assim, a gente achou um jeito, assim, ó, nós temos que criar uma coisa genérica, com todos... Porque tinha algumas empresas que não tinham alguns estados, né, estados de separação. Então a gente conseguiu fazer uma forma genérica, uma abstração, e a gente ia evoluindo da esquerda e da direita, da esquerda e da direita. A hora que os dois chegavam no status finalizado, é que tava encerrado mesmo, entendeu? Então assim, tinha assim, o cliente vem ver, o pedido foi confirmado lá no Marketplace, né, lá no Marketplace. Aí a gente mudava o estado, tinha o pedido confirmado. Aí eu mandava uma mensagem pro nosso e-commerce. Ó, Vinícius, grato pelo seu follow, Vinícius, bem-vindo aí a nossa live de Java aí com programação e negócios. Então foi difícil chegar nesse ponto de maturidade, foi difícil, a gente... Aí foi essa história do gradativo, né, o nosso coordenador, mais o time, com a experiência do time. A gente começou com uma máquina de estado só, lá no segundo ou terceiro sprint a gente falou, cara, a gente não vai conseguir controlar isso assim com, ai, muda aqui, muda ali. A gente fez duas máquinas de estado, né, um pro nosso e-commerce interno e outro pra falar com o Marketplace externo. Mas eles tinham a fase... Riton, bem-vindo, mano, graças pelo follow. Valeu, bem-vindo aí com a gente. Mácrã em estado é um pattern, né, um padrão, assim, de software, que é assim, mas é como se... Vamos pegar o caso do e-commerce, né. Então chegou um pedido, vou fazer só de um simples, né, chegou um pedido pro meu e-commerce. Eu pego, assim, você mantou um pedido lá, né, fechou o cartão de crédito, o endereço, tudo, e só quero comprar esse tênis aqui. Aí chega no meu back-end, né, eu pego esse pedido, eu vou lá na... É, validar o seu cartão de crédito lá numa empresa de pagamento, você entendeu? O estate pattern, exatamente, é. Aí, então, assim, o pedido tá no estado novo. Aí, pagamento aprovado? Aí, pagamento aprovado. Aí, pagamento aprovado, eu vou mandar esse pedido pro armazém. Aí o armazém recebe pedido, eu posso ter um estado, assim, em separação, né, tá lá no armazém em separação. Aí o armazém põe na transportadora, é, produto enviado na transportadora. Aí chega pro cliente, o cliente confirma que recebeu o produto recebido, né. Isso aí, então, é uma máquina, aí você, a máquina de estado é um softwarezinho, que é, você pode programar manualmente, né, acho que deve ser até nunca vir, em Java eu não peguei, não procurei. Porque eu, num PHP, a gente já chegou até a usar uma bibliotecazinha que auxiliava a gente a administrar esse estado. Ele não permitia. E eu, pelo menos, se eu tô no estado, assim, em separação, eu não posso voltar pro estado, assim, pagamento aprovado, né. Daquele pedido já, ele não, 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 não posso ir pra cá. Então, eu tinha uma técnica lá pra, pra defender. Vai que alguém tenta salvar no banco, mudar o estado com, quer dizer, ele, 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 a gente, você configura. Alguns casos você pode voltar ao estado, né. Fala, não, vou fazer um ruim aqui, vou voltar pro estado anterior pra reprocessar o pedido. Aí vai muito de cada regra de negócio. Então, então, como é que a gente conseguiu fazer essa máquina? Porque a gente abstraiu, assim, a gente não vai usar os padrões, até porque o Walmart tinha lá os estados dele. Ele mandava pra gente, ó, vai ter a pagamento aprovado, o pagamento isso, o pagamento é, sei lá, todos os estados da conta lá no, as fases da compra, a gente tava representando as fases. O extra tinha outros, o marido tinha outros. Então, eu tinha que ter uma coisa genérica, mas quase todos tinham aquela fase, né, pagamento aprovado, produto recebido, produto na transportadora, cliente recebeu, cliente confirmou, cliente adorou, sei lá. Aí você fazia vários estados genéricos e ficava trabalhando ali, né, você tinha. Tinha, é, foi um software, um puta desafio aprendizado e a gente conseguiu entregar, cara, num prazo super legal. O nosso coordenador ficou muito contente, foi muito bacana. O time era muito bom também, aprendi muito nesse software. E aí, gente, ó, o Riton aí tá querendo programar a carreira dele e não sabe como se organizar. Vou fazer uma pausa aqui pra, vamos responder o nosso amigo aqui. Eu acho que eu já refaturei todos esses testes aqui, ó. E pra responder isso aí eu vou mudar que essa música tá muito batidão, assim. Eu preciso de uma coisa mais calma pra organizar meu raciocínio. O Riton. Aquela coisa, né, se eu tivesse a resposta, a fórmula de como organizar uma carreira, né, tava todo mundo bem... Eu era o cara de sucesso e todo mundo também, né. Então eu não sei se existe uma fórmula, mas lógico que existe algumas coisas que você pode escolher, decidir, né, Que vão facilitar a sua jornada aí, né, tomar alguns cuidados, não cair naquelas armadilhas, né, gente, né. Uma é estudar, né, você vê que eu tô falando aqui é estudar, tô estudando, né. E olha que eu já tô empregado, trabalhando há algum tempo, né, compartilhando aí com o Riton. O pessoal também que tiver alguma ideia e quiser compartilhar com o Riton, é bom ouvir outras opiniões também. E eu acho que uma coisa, Riton, que eu tô aqui refletindo, Eu não planejei muito a minha carreira, pratico bastante, ó, o Vigo dando a dica aí, é. Eu não planejei muito a minha carreira, mas não me orgulho muito disso, não, é, vamos dizer, eu não fico muito satisfeito com isso, não. Deveria ter também nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você acha que não tem, é muito, cuidado pra não traçar um plano muito fixo, que depois você não consegue cumprir. E às vezes, assim, pensando até na metodologia ágil, que é um pouco descansar um fundo aqui, você, às vezes, assim, Será que eu preciso decidir isso agora? Será que eu lembro, olha, tem usões de software, às vezes a gente não tá muito maduro se o software vai seguir mais pra esquerda ou mais pra direita. O projeto de software que a gente tá entregando pra uma empresa, geralmente, startup, eles trabalham, é, Startup, ela quer entregar algo muito rápido no mercado pra poder validar se aquele produto que ela tá lançando, se o público vai querer aquilo, né. Ah, vou lançar um produto de vender comida, né, fazer pedido de comida online. Hoje a gente sabe que isso é um sucesso, mas será que no começo, ou mesmo de pedir aplicativo de táxi, né, de pedir carro online, assim, pedir, é, táxi, vou chamar de táxi. Então, e tem várias outras ideias, né, então o pessoal vem com uma ideia, pô, vê que aquilo aí parece que aquilo aí tem uma necessidade no mercado, eu tô, vou fazer um paralelo aí com o negócio do estudo. Então, o que o pessoal faz? Ele pega e fala assim, ó, vamos fazer um projeto rapidão, assim, um totote, por lançar isso no mercado, e se você começar a ter retorno, vê que tá tendo bastante interesse, a gente vai evoluindo, evoluindo até a empresa... Mas, às vezes, no meio do caminho, ela fala assim, ó, o interesse não foi aquilo que eles esperavam. Mas não quer dizer que o software tá tudo jogado fora, não foi nada, tá tudo errado. É que o público, você achava que o público ia querer usar muito mais, assim, o chat, né, que nós estamos usando aqui, por exemplo, e o público quer falar com voz. Aí o que o pessoal faz? Ajusta, pô, não, deixa o chat ali, mas põe um botãozinho pra o pessoal poder falar de voz, comunicar. Aí ele faz aquele pivô, que eles chamam, ele dá uma arrumadinha no produto, e aí aquele negócio dispara, né? Puxa, aí tem o chat, um exemplo que eu tô dando. Então, isso pode ter em várias... Eu acho que talvez o nosso caminho de você traçando aí, um caminho da carreira, talvez seja um pouco isso também, né? Você já vai começar uma faculdade, né? Vai começar o semestre ADS, eu não sei, quer dizer, a administração de dados e sistemas, eu não sei o que é ADS, né? Como eu não fiz faculdade, tem esse detalhe, então eu não conheço muito, eu sei que tem, assim, a área de engenharia de software, tem a área de... Como é que fala? De computação. Engenharia de software. Análise dos eventos de sistemas, olha aí. Então, você já vai... Análise aí, Riton, legal. Você já vai ter um monte de matérias ali que vão te ajudar, vão te dar essas informações que a gente tá discutindo aqui, né? Que a gente aprendeu um pouco na prática, mas eu acho que vou seguindo o plano HTML, CSS, JavaScript, BHP. É um bom plano, confesso que vejo que sim, né? Só tô dizendo assim, né? Cuidado de não fazer uma coisa muito rígida, aí depois você falar, pô, não tá dando certo o meu plano, não quer dizer que deu tudo aqui, às vezes... Mas assim, ó, vou pegar a sua ideia. O HTML, CSS, JavaScript, com certeza, é legal. Legal de... Se você nunca programou, eu acho que é legal de fazer HTML. É porque, assim, é que você vai começar a perceber. E você faz um código, né? O HTML você faz uma tabela, um texto, alguma coisa. E quando você vai ver, o resultado é totalmente diferente daquele código. Mas você vai se acostumar a ficar olhando isso aqui e saber que isso aqui vai virar uma outra coisa, né? Lá na... Eu vou levantar aqui o ambiente pra ver se eu consigo me expressar melhor. É... Que você tá mexendo num monte de código, gerando um monte de código aqui, né? Olha como é que o teste passou. Por exemplo, né? Eu escrevi isso aqui, ó, um monte de anotação, de código, de... Enfim, retorna, passa a response, não sei o quê, não sei o quê. E isso aqui, de fato, o que ele vai se tornar, né? Deixa eu ver se já levantou o ambiente. Acho que já. Ele vai se tornar isso aqui, ó. Uma... Vai virar isso aqui. Quer dizer, visualmente falando, né? Então, HTML tem um pouco disso, né? Você faz um monte de código, HTML, tabela, marcação de texto, marcação de coisas. E aí, quando você vê aquelas marcações que você fez, mais o CSS, que deu core, ela virou isso aqui, né? Que o JavaScript, ele abre e fecha, né? Ele dá essa... Então, virou uma outra coisa. Então, você começa a acostumar... Eu, pelo menos, é a forma que eu vejo, tá? Não sou o dono da verdade, né? Mas você começa a acostumar o seu cérebro a fazer uns códigos que, na hora que vai virar um outro, o resultado é outro, né? Visualmente, falando até, é outro. E quando você vai programar em PHP, em Java, né? Essas linguagens, assim, você também vai ver muito disso. Você vai fazer um monte de instruções de máquinas pra gerar, às vezes, um output, né? Pode ser uma lista, ou fazer isso, acessar um banco. Coisas que a gente não tá acostumado no nosso mundo real, né? No nosso mundo real, se eu pego uma porta e viro a maçaneta, ela abre, né? Eu sei como os mecanismos funcionam. Ou... Não sei se eu tô a filha muito da exemplo em mundo real, né? Mas, por exemplo, o carro, né? Você pega o volante e vira pra esquerda, o carro vira pra esquerda. Você interage ali com a interface visual e mecânica, né? Mas tem um motor, tem toda uma engrenagem lá dentro que faz isso acontecer que a gente não vê, né? Acho que programação é um pouco disso, né? Você fazer um monte de instruções de código... Ô, Savito, bom dia! Não sei se eu auxiliei você, Riton. Então, tem essa coisa. Sim, acho que você teve uma ideia boa, assim. Essa coisa do HTML, CSS, vai começar a treinar seus neurônios, a mexer, a fazer um monte de código de instrução que vai refletir em outra coisa e você vai se acostumar com isso. Nossa, eu precisava botar aqui, isso aqui na cor laranja, quando for put, e na cor verde, quando for post. Você vai ter que fazer isso lá no CSS, no HTML, dá seu jeito de fazer isso aí. E vai conseguir, porque é possível, né? É, então, assim, tem muitas, é verdade. Cuidado, as coisas aí que você tem que usar armadilhas. Cuidado pra não tentar aprender tudo. O HTML, CSS, JavaScript, isso aí, como a gente, o mercado, o mundo hoje é muito voltado pra web, né? A gente usa muito, tudo é no browser, a gente, esse back-end que eu tô fazendo, né? É pra refletir, é pra esse software que eu tô fazendo o Trello, é pra, assim, eu tô fazendo o back-end, né? A parte lá do banco de dados, a parte que fica, ninguém vê. É pra gerar um software parecido com esse, quer dizer, as pessoas vão querer usar no navegador, no celular. Então, assim, você trabalhando HTML, CSS, JavaScript, que vai dar uma base boa, né? Pra você conhecer esse mercado web, não é, né? E você pode até gostar e falar assim, ah, eu quero ficar aqui no front-end, que a gente chama. Eu quero trabalhar, né, com visualização das coisas, deixar as coisas bonitas, enfim, fazer todo um desenvolvimento de software aqui, pra que isso aqui aconteça, sabe? Pra que eu possa mudar uma coluna de lugar, pra que eu possa criar um novo cartão aqui no front-end, que é, tem que ter muito conhecimento, né? Coisa pouca, não. Ou você pode decidir depois e falar, não, eu quero ficar mais no back-end, que nem o Mario faz lá, ficar rodando no Java, interagindo com o banco de dados, né? Com o JavaScript hoje, você pode fazer o front e o back, né? O JavaScript é uma linguagem muito poderosa e você vai encontrar muito mercado. Se você gostar do JavaScript, achar bacana isso, você não precisa nem ir pro PHP e pro Java, por exemplo. E o JavaScript ali já abre portas, milhões de portas pra você. Agora, se você também... Agora, realmente... E aí tem essas coisas, né? Linguagens como PHP, Java e C Sharp, né? C Sharp mais no mundo, Windows ali, mas o C Sharp hoje roda em qualquer lugar, enfim. Também são as linguagens Python. São linguagens que você também não vai ficar desempregado, né? Você conhecendo o programar hoje, você não sabe, é muito difícil você ficar desempregado. Aí vai mais o que da comunidade que você gosta, da linguagem que você gosta. Eu gosto de Java porque tem uma história de como eu aprendi a programar em Java, depois eu não consegui trabalhar com Java. Aí mais na frente é que agora que eu tô trabalhando com Java, então tinha uma coisa assim de eu... Uma coisa meio psicológica, assim, pô, aprendi a programar e a linguagem que me ensinou a programar, eu não consegui trabalhar com ela. Então eu sentia que eu precisava trabalhar com Java, uma coisa mais psicológica do que... Mas a linguagem é muito boa, paga muito bem, tem mercado no mundo inteiro. Então, assim, além de atender uma necessidade minha, de me sentir bem, que eu consegui me realizar profissionalmente na minha cabeça, ainda ganho dinheiro, assim, de pagar minhas contas, né? Consegui enfrentar minha família. Então também não vou me arredondar, não vou nem um pouco chateado em gostar do Java, sabe? Mas tem gente que prefere Python, prefere JavaScript. Então aí tem essa presidência pessoal que aí você vai ter que descobrir. E planejamento, você já tá na faculdade, pô, excelente, que já tá no caminho. Talvez administra a ansiedade, né? Mas vai praticando, não espera só as aulas, as aulas na faculdade, até onde me lembro, assim, um pouco que eu frequentei, tem assim, a terça é isso, a quarta é aquilo, você vai ter que estar 5 ou 3 anos, 4 anos de faculdade pra aprender a programar. Você, talvez em poucos meses, você já pode programar e, sabe, vai... Olha aí, ó. É, e pô, JavaScript na web. Se você começar a praticar, pegar curso, tem muito curso online gratuito, se você não puder investir em curso pago, tem curso online gratuito, tem alguns aí. Com JavaScript aí, que nem o Diego aí falou, com JavaScript, meu irmão, pô, se você pegar uma manha boa com JavaScript, você faz o que você quiser, cara. No back-end, no front-end, interage com o banco, com o MongoDB, então, JavaScript e MongoDB, parceria aí que detona, cara. E... E aí, quando você é capaz de você chegar lá na faculdade, você já está programando, empregado, antes de acabar a sua faculdade, se você começar a praticar. É. Mas, então, tem... Essas são minhas dicas aqui. Mais um teste. Espero ter colaborado aí, né? E você... E aí, vai ficar até mais fácil quando você for para a aula, aula de banco de dados. Pô, já estou trabalhando com o banco de dados, porque eu aprendi num curso online. Quer dizer, a faculdade vai te dar... Vai... Como é que se fala? Ampliar o seu conhecimento daquilo que você aprendeu, quer dizer, um pouco básico, você está no inicial. E o seu conhecimento prático, que você fez os cursos online, vão te ajudar em todas as provas, assim, porque você tem a teoria aliada à prática, né? Também tem isso. Aí, se você conseguir um emprego, um primeiro emprego, estágio, pô, aí o deslanche. Porque aí você está dentro de um time, a galera mais experiente vai te dando as dicas, você vai praticando ali no mercado mesmo. Aí, puxa, aí o céu é o limite. Vai da sua dedicação. Quanto mais você dedicar, mais você vai crescer, evoluir. Esse teste passou, então vamos comitar. Qual que era o teste? Só falta mais um teste aqui, que é o de update, né? External. E aí, gente, também vou dar uma paradinha aqui. É... External... Eu estou fazendo update, né? Com o External ID, papapapapápapapapapapapapapapapapapapapa. Vamos ver se passa e teste É, Riton, a Mário é muito legal, cara É muito divertido, é muita gente legal Mas exige, como todas as áreas Acho que medicina, direito, né Exige a gente estudar bastante Aí você vai aprender a programar Depois você vai aprender essa questão de conceitos e testes Aí tem também, assim, arquitetura e design de software A faculdade vai estudar muito dessas coisas Mas depois a prática também vai te acrescentar mais coisas Pega esse caminho É um caminho que eu estou gostando, né Não me arrependo de... E olha que não era o que eu queria pra mim no começo, não Eu peguei porque eu sabia fazer e ganhava dinheiro Eu queria ser desenhista de só em quadrinhos Nada a ver, né Mas aí comecei a gostar de programar Larguei o desenho e agora estou Apaixonado pela programação Deixa eu rodar esse teste aqui Deve estar quebrando, não, não Eu achei que isso aqui não está em várias... Eu estou no teste de update, né Deixa eu mudar isso aqui, peraí Eu tenho que usar um... Pra update eu tenho que usar um ID que existe, né Sempre que... Que eu posso estar tendo aqui um falto positivo Eu vou partir de um ID que já existe E aí eu vou ter um bad request Porque os campos que eu estou usando não são... Os campos que eu estou usando E era legal, né Vou fazer aqui um... Tanto mais que uma variável pra... Exister... E já termina isso aqui, pronto Isso aqui fica no meu fixture Isso aqui Que legal Às vezes a pessoa aqui é um externo ID Mas eu vou... A pessoa chega aqui no teste de update Aí eu falo pra mim Isso aqui é um ID que já existe, né Tá, já existe no meu banco Se alguém for ler o teste Pra entender o que que eu estou Aí eu vou encontrar um cara, tal, tal Beleza Esse teste passou Esse teste também passou Aí é diferente, né Aqui eu vou... Se eu fizer... Aí eu fiz um teste específico Pra não... Nossa que existe Externo ID Eu estou usando Java 11 Lion Estou usando Java 11 Porque o Quarkus ele tá... Ele trabalha até o Java 11 Ele não... Ele não... Ainda não tá... Vamos dizer assim... Preparado pras... Versões mais novas Será que eu fiz aqui um? Não coloquei ali a versão do Java, né Depois eu vou atualizar isso aí Pequem de Java 11 mais Quarkus, né Vou colocar aí depois Ó, passou o teste Não, eu também Agora na empresa, num projeto novo Que a gente vai fazer A gente vem usar o Java 11 também Mas até pouco tempo atrás É o 8, né É o 11 que tá Long Term Support, né Olha aqui, ó Mais um... Mais um teste que passou Vamos rodar todos os meus testes Isso, se eu comentar Ah, mas Java 11 já deu um belo de um upgrade no Java, né Já melhorou bastante Gente, olha Eu vou fazer uma pausa agora Acho que pra hoje já foi bem bom, né Dei uma bela refatorada Mudei nome de tabela Nome de identidade Arrumei os testes Olha os testes Tudo passando aqui Bonito Tudo verdinho Tá rodando com uma boa velocidade Que é uma coisa que eu tô Buscando Ebert Julio Graça pelo follow, pessoa Bem-vindo Graça aí, meu amigo Pena que Acho que você chegou num horário Que eu já tô tendo que pausar Porque 6 columns Update Integration Test Opa Bem-vindo, cara Quem sabe numa... Porque agora eu Já tô um tempão aqui Vou fazer um pouco de exercício físico Também ficar sentado a anjinha toda Não é fácil Já foi? Comitou? Que rápido, hein? Mas tamo aí, ó, gente Já tá um softwarezinho aí Mas Já tamo aqui, cadê, ó Já estamos aqui com algumas APIs prontas, né? Criação de coluna Aqui no meu... Isso aqui, ó Na live de hoje aqui, né? Fizemos aqui, ó Atributo e o id foi feito E... Entidade... Bucket Foi pra column Então esses dois aqui, ó Feito E é isso Se vocês quiserem... É... Eu posso recomendar pra vocês Sempre tem, né? Alguém fazendo live, né? Deixa eu ver aqui Acabei fechando, né? Deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui no... No Twitch Quem aqui tá streamando aí? Pô... É, mas... Eu faço de segunda a sexta Sábado, domingo Eu entro de vez em quando É o... Toramaru Tá jogando aqui Jogando Valorant E o Dininho Ah, o Dininho Ele tá fazendo... Ele... Ele tá fazendo... Ele faz jogo, né? Game... Programação de jogos, aí Querem dar uma olhadinha lá? Vamos dar um alô pro Dininho lá? E aquele esquema, né? Todo mundo quiser conhecer O trabalho dele é bem bacana Vou fazer uma raid lá pro... Pro Dininho Se vocês... Quiserem dar um like lá Dar um bom dia lá pra ele Pra ele Mas é, Bert É... De segunda a sexta É... Puxa, vamos lá ver Quem sabe aí, Riton Você também pode ser, ó GameProgram Tem muita gente que curte fazer Porque une útil é agradável, né? Une... Programação E uma coisa que às vezes a pessoa curte Que é jogar, né? Tem uma... Tem bastante oportunidade, hein? Pode ser também um... E se você... Um exemplo Começa a aprender a fazer Programação pra jogos Aí você... Pô, mas tá... O mercado tá difícil Parece que é um mercado um pouquinho mais fechado Mas você já sabe programar Ah, então eu vou fazer programação Pra... Pra e-commerce Programação pra uma outra área de negócio Né? Você já tem a programação Só tem que mudar ali um pouco E... Então também abre porta De qualquer jeito E se você fizer game Se você curte game E achar mercado em game Pô, aí... Então assim... Aprender a programar vai... Ô Beagle Valeu, cara Foi bom, né? Obrigado você também Você... O... Cadê o meu outro amigo? Tem que sempre scrollar aqui Pra achar o nome das pessoas Mas o... O... O Ito... Galera que... O... Galera deu... Deu... Auxiliou bastante aí Dando dicas Compartilhando Falando de livro Falando de Twitter, né? Hitom também Tamo junto aí Se amanhã eu te empolgar Eu venho também Fazer live Senão fica pra cima da feira, gente Na par da manhã Valeu, valeu, Ebert Grato, gente Bom final de semana aí, tá bom? Bom sabadão aí pra todo mundo Tchau